Eu estou começando agora com três pessoas na minha equipe, além de mim, e eu estou vendo agora, cara, no contrato, eu pegar, em vez de começar com seis clientes padrão, eu adicionar mais dois, começar com oito. Eu queria saber, na visão de vocês, se é tranquilo ou se eu deveria primeiro testar como é que o andamento da minha equipe vai ser com seis clientes para depois pensar nessa expansão e como seria aí. Cara, isso tem um livro que é o do Jim Collins, o último livro do Jim Collins, que é Great by Choice, mas vencedoras por opção, que ele fala um lance bem curioso, um dos pontos-chave do livro, um dos grandes insights desse livro em relação aos demais, que é um lance que eu vou trazer bastante para 2021 para nós, que ele fala da marcha, eu já falei isso para vocês, da marcha dos 10 miles, que é tipo, o cara vai correr uma corrida e não sai correndo que nem um condenado, ele vai sempre correndo num ritmo. Ele quer dizer o quê? Que as empresas feitas para vencer, elas crescem, mas elas crescem, elas têm um teto de crescimento, para elas não meterem os pés pelas mãos. Então, eventualmente, pegar mais clientes do que o planejado, possa ser meter os pés pelas mãos com os caras novatos. Pô, são três pessoas, hoje é dois clientes que o cara nunca operou, um processo totalmente novo, que se o cara socar mais, pode ser, meu, tu nem sabe se as pessoas vão virar bem, então, se tu ter a disposição e pensar no longo prazo, que, barra, vou pegar seis agora, não tem problema, para mim ter 100, 200, daqui 2, 3 anos, bem geridos, não tem problema pegar seis agora, um por mês e ir sentindo, azeitando esses caras, para aí depois dar uns ritmos maiores. Porque hoje, meu, um cliente, pô, representam muito na tua operação. Amanhã, dez clientes, que nem no Collie, dez, vinte novos clientes no mês, não representam muito, sabe? Só que tu tem que ir crescendo assim, para te não meter e dobrar de tamanho de uma hora para outra, e não aguentar a porrada, e aí te queimar todo, sabe? Antes de seguir para o próximo vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus